Olá, bom dia! Sexta-feira, 12 de dezembro de 2014. Boletim de Hora em Hora Peripê está no ar. O governador Jackson Barreto recebeu nesta quinta-feira a medalha Almirante Tamandaré, da Marinha do Brasil. A honraria foi concedida em cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro, comemorado amanhã, dia 13. A medalha é destinada a autoridades, instituições e personalidades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha. O convite para a homenagem foi feito pelo responsável do comando do 2º Distrito Naval, sediado em Salvador, o vice-almirante Luiz Henrique Caroli. A premiação aconteceu na sede da Capitania dos Portos de Sergipe. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Hora em Hora Peripê. Até já!